Amor! Oi! Que dispare o cronômetro! Uma pequena semestrada aos senhores jurados E ao final delas vai começar o show E o espetáculo da minha E o focão junino Quadrilha! Opa! O que eu sou? A minha quadrilha, Fica Pocópolis Vendida no ano de 2022 Em duas filhas, pornografadas E logo após a coreografia das nossas filas A gente vai sair por mais E no final do mais, vamos fazer a referência Aos senhores jurados e ao nosso público A gente curta a peça e dele sim Essa é a minha quadrinha Vem botar os judíos Opa! Opa! Meu pensamento era ficar distante Fazer de tudo pra te esquecer Mas o danado do meu coração Só me coloca junto de você Tô assumindo a minha rendição Essa pressão eu não aguento mais O pensamento declarando guerra E o sentimento procurando paz Tô assumindo a minha rendição Essa pressão eu não aguento mais O pensamento declarando guerra E o sentimento procurando paz Só quero agora cantar novamente Ganhar espaço no seu coração Que bom seria que outra vez você Acreditasse na minha paixão Porque assim eu não sofria tanto Que a dor do peito Quando a gente rói É a malvada dor de cotovelo Que não se sabe onde é que dói Porque assim eu não sofria tanto Que a dor do peito Quando a gente rói É a malvada dor de cotovelo Que não se sabe onde é que dói Pra vocês que merecem todo o respeito Muito obrigado Eu te amo a minha patrinha A cumprimentar todos Cumprimentou Eu te amo a minha patrinha Só quero agora cantar novamente Ganhar espaço no seu coração E você iria cantar mesmo Você acredita-se na minha paixão Porque assim eu não sofria tanto Que a dor do peito E agora sente É a malvada dor de cotovelo Que não se sabe onde é que dói Que a dor do peito Que a dor do peito Quando a gente rói É a malvada dor de cotovelo Que não se sabe onde é que dói Apaixonado é paulinho Alô paulinho Daí conheci seu ré de divisão E dá uma de frica Mas é a malvada dor de cotovelo O autor dessa música Que tem seu irmão de sol É genário A nossa homenagem não é essa Repare a minha rede Na parede bote meu retrato lá Eu tô rodando com o cheiro de amor Estou chegando pra ficar Repare a minha rede Na parede bote meu retrato lá Eu tô rodando com o cheiro de amor Estou chegando pra ficar Quando eu sair daqui Se quer me despedir Você ficou a chorar Meu coração que ficou com você Meu coração que ficou com você Meu coração que ficou com você Eu não ia demorar Repare a minha rede Na parede bote meu retrato lá Eu tô rodando com o cheiro de amor Estou chegando pra ficar E você Repare a minha rede Na parede bote meu retrato lá Eu tô rodando com o cheiro de amor Estou chegando pra ficar Olhei nos olhos meus A saudade bateu Não pude mais ficar Adore de amor E só maltrata E o seu coração penado E o cheiro de amor Repare a minha rede Prazer meu Prazer meu Você é você Nós somos nós Me segura só E canta Repare a minha rede Na parede bote meu retrato lá Estou rodando com o cheiro de amor Estou chegando pra ficar Repare a minha rede Na parede bote meu retrato lá E o seu coração penado com o cheiro de amor Estou chegando pra ficar E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor E o seu coração penado com o cheiro de amor Cheio de amor, estou vendo praticar Olhei nos olhos teus, a saudade bateu Não pude mais ligar Roda e derra em filha Sua mal brava e faz o coração feitar Chegou o vento sacudindo a ponte Atistando a fogueira, levantando o balão Tua raia vai tremulando bandeiras Socando as brilhadeiras pro senhor São João São João, São João Tu arrasta perto das fronteiras As dançadeiras vão pra lá, vem pra cá Maria, bota só, a ria vem dançar Apoio no lugar do povo, seja o que está a ficar Maria, bota só, a ria vem dançar Apoio no lugar do povo, seja o que está a ficar Apoio no nosso nosso show, a gente vai fazer o número de As mãos girando ao vento vão levantar Tardinha vendo o sol, corrida pra dançar Que as mãos girando ao vento vão levantar Vai brilhante Vai brilhante Opa Se diz o vento sacudindo a ponteira Atistando a fogueira, levantando o balão No arraio vai tremulando bandeiras Soltando as brincadeiras pro senhor São João São João, São João Uma nossa pera sem fronteiras As dançadeiras vão pra lá, vem pra cá Maria, bota só, a ria vem dançar Se não no cara, só você já risca a ficar Maria, bota só, a ria vem dançar Se não no cara, só você já risca a ficar O vento gira, circula o mundo inteiro Caminha mensageiro de anunciação Sacode o banho, as velas do seu guerreiro Carrega o canoê e cria imaginação A animação Faz o redemoinho no ar A sua mulher é mulherada, se agita Tardinha vendo o sol, corrida pra dançar Que as mãos girando ao vento vão levantar E agora, os nossos quadrados A minha briga, a minha briga, a minha briga Que a minha briga, a minha briga, a minha briga E ao final do quadrado vão levantar Sozinha, bota só, a ria vem dançar Que as mãos girando ao vento vão levantar Não vem, que é um presente que eu prometi pra vocês Sozinha, bota só, comida pra dançar Que as mãos girando ao vento vão levantar Quantos a que ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram em perto, outros verão Oito anos caindo secos nos fogos de minha mão Oito anos caindo secos nos fogos de minha mão Oito anos caindo secos nos fogos de minha mão É quando o tempo sacode a cadeira A cança toda vermelha O olho cego, vacaria, procurando por um É quando o tempo sacode a cadeira A cança toda vermelha O olho cego, vacaria, procurando por um E eu, o marcador Representa a chama Dessa fogueira Nesse meio tempo Tentou o inimigo Apagar Mas ele não conseguiu Foi só um momento triste Mas a gente está de volta O que isso aconteceu O que está acontecendo Por que só O que é isso O tempo parou A chama da fogueira Apagou Ninguém sabia O que estava acontecendo Tivemos Tivemos Que ficar Tancados Em nossas casas O medo Tomou conta Do nosso povo Pois Havia chegado Algo imprevisível De cumprindo De cumprindo De cumprindo De cumprindo De cumprindo De cumprindo Sofrer A dor E a perda De um parente De um amigo E de muitos companheiros Do São João Foram dias Terríveis Para a humanidade